Vamos começar com o primeiro corinho nosso, A Minha Alma. Vamos ver aqui. O culto hoje vai ser maravilhoso, amém? Vamos lá então. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Vamos com palmas. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela, que Deus está neste lugar. Sai, 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 todo o poder das travas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Sai, 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 todo o poder das travas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. Não leva não, não leva não. Não leva não, não leva não. Jesus Cristo está morrendo dentro do meu coração. Deus mandou a cura divina. Eu livrou a minha alma da luna. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está correndo aqui neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está correndo aqui neste lugar. A minha alma está cheia de paz. 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 Tenho o gozo, o sereste, o prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando eu vou, eu caminhando eu vou, para a cidade santa, eu caminhando eu vou. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Boa tarde, irmãos, mais uma vez, em uma tarde festiva, clima alegre, agradável. E hoje nós teremos, assim, alguns hinos. Se alguém tiver hino especial, já prepara, pode vir aqui. Fique à vontade, irmãos. É uma festa mesmo, estamos em comemoração. Tudo começou há nove anos atrás. Mas, aqui mesmo, aqui bem pertinho, nessa rua, no final lá, eu não sei se o final é aqui ou é lá. Na Chavantes, mas foi ali, irmãos. E hoje nós temos o privilégio de ter vocês aqui, uma igreja abençoada, um pastor abençoado. E estamos muito felizes. Testemunhos, eu creio que será mais uma tarde, assim, de testemunhos. Do que que Deus fez por você através deste ministério? Durante estes nove anos de ministério. Fique à vontade, irmão. Perca a vergonha, vem aqui. Eu vou... Vamos chamar pessoas que começaram com nós. Pessoas que vieram e hoje fazem parte desse ministério. E eu já, aproveitando, já gostaria, eu já vou dar o pontapé inicial, irmãos. E dizer para vocês que é uma revelação. O ministério, na vida de uma pessoa, é uma revelação. É uma coisa que, como o casamento espiritual, a igreja e o pastor, é uma revelação. Essa revelação, ela é individual de cada um. Quando Deus dá para você a revelação que aquele ministério é de Deus, nada rompe contigo, irmãos. E Deus te abençoa através daquele ministério. Deus te abençoa através daquele ministério. Agora você tem que crer. Você tem que crer, irmãos. Mas crer de verdade. Não importa as circunstâncias. Não é que você vai ter uma vida regalada. Você vai ter provas no decorrer do caminho. E Satanás vai querer te apontar até coisas para você, mas você expulsa aquilo cada vez. E você vai ser vitorioso. Eu lembro, fazendo uma retrospectiva bem rápida, para não tomar o tempo, porque tem bastante irmãos aqui para falar, tem hinos para serem cantados, que o pastor Adilson, desde que a gente se conheceu, na fé, mesmo antes de a gente começar a caminhar junto aqui no ministério, que começou há nove anos atrás, a gente sempre esteve muito próximo. Sempre, sempre. Então o pastor Adilson e a irmã Nair sempre fizeram parte da nossa vida. Coisas simples, mas vocês vão lembrar. A irmã Nair, o pastor Adilson, vocês vão lembrar. Quando eu conheci a minha esposa, o pastor Adilson estava junto comigo. Quer dizer, quando ela me conheceu. Primeiro ela me conheceu, nós não vimos ela. Depois a coisa aconteceu. É uma história longa. Mas depois, quando eu fui visitar ela pela primeira vez, a bênção já estava guardada. A irmã Nair, cheguei lá, não tinha uma calça limpa. Solteiro, morando sozinho, um pouquinho de dificuldade ali. O que a irmã Nair fez? Olhou para mim, né? Sentiu piedade do pobre, do rapaz, e emprestou uma calça do Felipe. Felipe, que é uma pessoa que a gente tem no coração. Felipe é dos nossos. Prestou uma calça do Felipe. Eu fui lá pela primeira vez. Subi a serra de motinho. A camisa também? A camisa era do pastor. A camisa era do pastor. Então vai pegando para vocês verem como era. Subi a serra de motinho e hoje está aí. Então a turma aí. Quando foi para casar, eu sem dinheiro, pensei, eu quero casar. Eu vou casar. Mas não tinha dinheiro. Pensei, pá, tem aliança. E agora? Não tem dinheiro. Manair, socorre aí, Manair. Foi lá, Manair. Comprou no crediário lá. Os alianças, está até hoje aí. E assim foi indo. Foi caminhando. Cada benção, irmãos. Parece... A gente até esquece, mas cada coisa que aconteceu. Cada benção que a gente recebeu na nossa vida. Esse casal teve junto. Eles foram testemunhar e foram participantes das benções que a gente recebeu. Benção material. Segredo, irmãos. Aconselhamento. O ministério. Você nunca deve ter vergonha de procurar o seu pastor. Está com dúvida de alguma coisa. Está indeciso. Fala com o pastor. Ele vai te dar um conselho. Ele vai te dar uma direção. E pode ter certeza, nunca vai ser errado. Porque Deus... Deus está no pastor. E assim tem sido. Então, cada passo que a gente foi dar, a gente sempre foi falando. Pastor, aqui, como é que faz? Irmão, pega. Vai por aqui. E a gente, seguindo o conselho, sempre foi vitorioso em tudo que fez. Então, aí depois o pastor apresentou a Lavínia. O Ezequiel não foi, porque o Ezequiel foi um pouco antes. E hoje está aí. Eu agradeço muito a Deus por fazer parte desse ministério. Eu me sinto honrado de fazer parte desse ministério. Me sinto abençoado. Assim como todos os irmãos. Tem mais um hino para cantar agora, irmão Paulo? Irmão Andréia, tem um hino para cantar? Chega aqui então, Andréia. Vamos cantar um hino aí e compartilhar com os irmãos. Aí, após a irmã Andréia, eu gostaria de ouvir um relato de alguém que chegou aqui, lá no comecinho. E ele tem um testemunho muito bonito, que é o irmão Luiz. O irmão Luiz vai dar um testemunho para nós de como é que foi. Fala direitinho como é que foi quando o senhor chegou, irmão Luiz. O senhor e a irmã Luíza. É muito bonito esse testemunho de vocês. Pronto? A salvação que eu tenho é de graça. E a morada que eu tenho no céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Pois Jesus quem deu Foi o meu Jesus É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Quem já bebeu da água que Cristo dá Tem vida eterna e o sede jamais terá E esta água é só em Jesus que se acha Vem meu amigo Jesus É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz Amém É só pela graça Mão Luiz Chega aqui, Mão Luiz Dê o seu testemunho Mão Luiz tem Tem um testemunho de vida muito bonito É filho desse ministério, chegou Conta pra nós como é que foi, Mão Luiz Boa tarde, irmãos Como Jesus disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos estão aqui Aleluia Isso aqui é pra dar uma aliviada na atenção Que não é fácil estar na frente dos irmãos revelados Pela palavra do Senhor Mas eu vou encurtar um pouquinho É muito longo, mas eu vou tentar resumir uns dois minutinhos Eu vim das denominações de 2005 ou 2012 Junto com a Luísa E uma companheira que eu tinha, vamos dizer assim Em 2012 rompeu isso Houve uma separação e eu tomei uma decisão Ou tava buscando uma decisão assim Vou voltar pro mundão? Ou não? Aí eu disse pra Lulu Ela tinha uns três anos Daí me veio aquilo no coração Vamos procurar um culto Fomos lá em São Leopoldo, onde eu ia Sempre teve o culto, não teve Aí aqui em algumas igrejas Que eu tive a ideia de procurar Alguns pastores Eu também não tinha Passamos na Chavantes ali A Luísa olhou ali, né O pai, aqui eu acho que é um culto Daí chegamos ali, entramos Tá o irmão José na porta ali Junto com mais uns irmãos O irmão José me recebeu ali Ô irmão, o irmão congrega Não, eu congrego, sou batizado Ah, o irmão é batizado conforme a Bíblia Ali já me deixou com Ali já me deixou com alguma coisa pensando Tudo bem, entramos no culto Fomos bem recebidos pelos irmãos ali Aí eu não peguei o tempo do pastor Nelson Não, o pastor Adilson Vaz Ainda não tinha sido consagrado E eu fui o primeiro A ser batizado No ministério do pastor Adilson Vaz E dou graças a Deus Por isso Em 2012, se não me engano Foi dia 24 de julho Uma sexta, se não me engano Por aí, mais ou menos isso E foi Não, tava boa Então, irmãos Pra dar um pulo nessa parte Como o irmão Adriano disse Na minha vida E na vida da Luísa Tem esses dois casais também Eu já estou vendo Que a mensagem Que Deus tá passando aqui É Consultar o pastor Adilson Vaz Porque eu já captei ali A minha vida foi assim A dos irmãos também A maioria, eu acredito Também foi assim E aí comecei A conhecer essas bênçãos Irmão Sabino, né Não vou falar Até eu tô cometendo um erro Falar nomes Mas Irmão Sabino foi um Dentre todos os diáconos Alguns irmãos estão chegando agora Podem ter certeza Que esse ministério É muito abençoado Amém Nos piores momentos Que eu tive de 2012 pra cá Como o irmão disse Não é só Mar de rosas O pastor esteve ao meu lado E nos melhores também Então a vida é assim mesmo Mas uma coisa é certa No final Sempre vai dar certo Sempre Sempre irmãos Creio nesse ministério Do pastor Adilson Vaz Eu digo pra minha filha em casa Aonde o senhor for passar a eternidade Eu vou também Amém Eu creio que cada um Eu disse pra Luísa Eu me agarro no paletó Do pastor Adilson Vaz Ali Não largo Nunca mais Isso aqui É uma coisa que eu botei No meu coração Errando Acertando Levantando E vamos de novo Então irmãos Isso aqui é uma pequena introdução Pra não pegar mais tempo Dos irmãos Agradeço a paciência de todos aí Que estão presentes Podem ter certeza Que vocês pedirem pra Deus Desse mal aí Que está acontecendo E os irmãos Que ficaram sabendo dessa causa Abraçaram a minha filha Como irmãos Como pai Como mãe Como tudo Porque eu tive que ficar uns Sei lá Uns 15, 20 dias Só eu em casa Mês passado Foi isso Isso aí Eu agradeço a todos Publicamente aqui Quem orou Quem cuidou Irmão Vicente Um dia Estou indo pra Gramado A Luísa me ligou Eu pensei Meu Deus do céu Isso ainda existe Irmãozão O pastor toda hora Me ligando Alguns irmãos também Que souberam disso Eu pensei Olha É Deus É Deus no meio de vocês Dentro do coração De cada um Como o irmão disse aqui Se o diabo acusar Alguma coisa Contra você Lembra da pregação Do pastor Esquece aquilo ali Segue Segue a vida Caiu Levanta Vamos de novo Então irmãos Desculpa por ter pegado Muito tempo aqui Dos irmãos Mas eu creio Que pode ajudar Um pouco Na fé Minha E talvez Alguns irmãos também E podem crer Que esse ministério Aqui é do Senhor Jesus Obrigado Por tudo pastor Amém Amém É isso aí mesmo Luís O ministério É uma revelação Olha só a revelação Do irmão Ele se agarrou Mesmo Se agarrem A força do ministério Não tenha medo Não tenha dúvida Se você quiser Se você quiser Bater uma foto Aqui Fica à vontade Tá É Tá muito bonito Aqui Tem um irmão Que eu quero ouvir Depois tem um hino Agora irmão Paulo Vamos ouvir Um hino E eu quero ouvir Eu me identifico Um pouco Com De certa forma Com um irmão Aqui que eu vou Chamar ele Ele não tá esperando Porque irmãos Um dia Deus cruzou O meu caminho Um dia Deus cruzou O seu caminho Irmão Luís Um dia Deus cruzou O caminho De cada um De nós Foi de uma maneira Foi de outra E eu quando cheguei Na igreja da mensagem A primeira vez Em Porto Alegre Eu não conhecia ninguém Nenhum dessas Que estão aqui Hoje eu conhecia Então Deus Providenciou uma forma De que isso acontecesse E hoje eu tenho Uma família Isso é o que o senhor Falou Mão Luís Nós somos uma família Na hora da necessidade É nós Nós vamos nos ajudar E eu vou chamar Uma pessoa aqui Que eu creio Que não conhecia Ninguém aqui também E hoje tem uma nova família Após o hino Eu quero ouvir algo De um irmão Que eu creio Que tem coisa boa Pra nos contar Aqui o seu testemunho Que é o irmão Jairo Tá bom? Então vamos cantar Um hino aqui E vamos ouvir Coisa boa do irmão Jairo Que hoje tem uma nova família Amém Vamos então Eu tenho Sol maior Eu tenho um amigo Que me ama Este amigo Também ama Cada um que está aqui Eu tenho um amigo Que me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo Que me guia Me guia Me guia Eu tenho um amigo Que me guia Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jesus Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Seu nome é Eu tenho um amigo Que me cura Eu tenho um amigo Que me cura Me cura Me cura Eu tenho um amigo que me cura Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Seu nome é Jesus Amém Vamos aplaudir o nosso amigo, né? Amém Bom, Jairo Compartilha com nós um pouquinho aqui Da sua trajetória Como é que foi pro irmão Deus cruzou o seu caminho E hoje o senhor tem uma família nova Grande Compartilha com nós Fala um pouquinho aqui, irmão Como é que foi pro irmão Então, a todos os irmãos Boa tarde Olha, a minha trajetória foi muito grande Até chegar aqui Mas eu vou dizer assim Conhecendo a mensagem Eu fico meio trêmulo Porque Não sou de me explicar De me expressar muito O pastor Prova disso Não sou de ficar falando muito Não gosto de falar muito na minha vida Mas os irmãos aqui Merecem saber Porque são a minha família A minha casa A minha grande família Na verdade Eu tive um passado Muito pesado Não gosto de me lembrar Mas é que nem o pastor falou agora Eu vou contar Eu vou contar só a benção Eu estava desempregado Eu corri muito Muito, 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 muito Quatro meses empregado Fiquei 15 anos Fora de qualquer conhecimento Da Bíblia mesmo Fiquei 15 anos E conheci a irmã Adriana Conheci a irmã Adriana Meio mesquinho Na verdade Quando me apresentei Até para o trabalho Eu falei Eu sou uma pessoa De poucas palavras Eu Gosto de agir Gosto de fazer Gosto de Do meu trabalho Eu gosto de falar E ela Através dela Eu conheci a mensagem E Conheci Primeiramente O irmão Sabino Meu sogro A irmã Elsa E a família do pastor Até a irmã Nair Fiquei sabendo Que ela brincou Com a irmã Adriana Que Ah, mais um Mas que Venha com nós Venha para a mensagem Graças a Deus E A Eu tenho uma gratidão Muito grande Pela família do pastor E a família do meu sogro Não porque eles estão Estão aqui Mas porque eles me ensinaram Eles me educaram Na mensagem E Eu tive uma certa Um certo incômodo Com o meu filho Hoje está aqui E Eu posso dizer assim Se não fosse o pastor Se não fosse os conselhos Do Do meu sogro Do irmão Sabino Ele não estaria comigo aqui Poderia estar Num lugar muito pior E O meu testemunho O maior testemunho Da minha vida Foi que no sábado Eu estive falando Com o pastor Adilson E o pastor disse Olha A gente ora todos os dias Pelo teu filho Todos os dias Pela tua família E eu cheguei em casa Ele trabalha com a gente Ele disse Pai Eu tenho uma surpresa Para vocês Eu Sábado Então Eu sou muito grato A única palavra Que eu tenho em mim É gratidão Gratidão a tudo Gratidão a cada irmão Gratidão ao pastor Que Deus abençoe Que Deus abençoe O profeta sempre cita Nas mensagens Que A gente tem que ter sede Sede e fome de justiça Então que essa justiça Seja o Espírito Santo E que esteja no coração De cada um São as minhas palavras Gratidão a tudo A minha família A minha esposa Meu trabalho O meu sogro Que é Eu digo assim Eu digo pra minha esposa Digo pro pastor O meu sogro Irmão Sabino É o meu pai É o meu pai O pastor E a irmã Naíra Assim É a minha segunda família Sabe É a minha segunda casa Então Gratidão a tudo Amém Graças a Deus Gratidão Mãos Esse é um culto De gratidão Isso Esse testemunho Mão Jairo Deus cura feridas Imagina Ver um jovem Desse aí Nos caminhos Do Senhor E tomou a decisão Por si mesmo E é isso aí mesmo Montado O profeta Diz que o homem É chamado Para viver uma vida Com Deus Sozinho A caminhada É tu E Deus Não é Não é o teu pai Não é tua mãe Não é ninguém Não é ninguém Olhe sempre É você e Deus E cada um Sempre se Olhe e se Imagine É eu e Deus Eu quero ouvir Alguém aqui Agora Que toda igreja Ama E ele é um pensador Ele é um pensador Eu vou dar só uma pista Esse pensador Está sentado lá atrás Com um chapéuzinho E ele tem coisas boas Para compartilhar com nós Aqui Todo mundo gosta De ouvir Tem um corinho Antes Vamos cantar um corinho Vamos cantar um corinho Só o refrão De um corinho Até ele chegar aqui E esse irmão Pode vir A última vez Que ele trouxe uma palavra Na quarta-feira Foi uma coisa Muito especial Estou remoendo Até agora O que ele falou Você Sinta-se Como um peixinho Num oceano Mas sinta-se Mesmo E peça o que você quiser Porque as misericórdias De Deus São como o oceano E você Você é como esse peixinho Lá dentro Não precisa beber Com pressa Tem bastante água Ô irmão Rodrigo O senhor tem um testemunho De vida também Muito bonito Tudo bem irmão O senhor tem um testemunho Muito bonito E essa igreja Te honra E gosta muito De te ouvir falar Irmão Compartilha alguma coisa Com nós aqui Essa tarde Boa tarde irmãos Deus abençoe Ricamente A cada um Também estou muito nervoso Porque a gente tem uma rotina A gente fica Desligado Depois liga Está no automático Tudo junto Perdão por dizer isso Irmãos Mas é só para mim Poder relaxar aqui Eu queria dizer uma coisa Para ti irmão Tyron Vendo Vendo A tua decisão Eu também Com 25 anos Fui um jovem Um pouco mais tarde Com o irmão Tomar Essa decisão Na verdade É Deus Que cruza o nosso caminho E faz a gente Se entregar Então Uma coisa que eu nunca esqueço Desde que eu me converti Que eu ouvi dizer Que quando uma alma É salvo Os céus Estão em festa Então isso é uma coisa Que me motivou Sempre na minha caminhada Saber que Existe uma dimensão Além dessa Que a gente está O favor Ao meu favor Ao nosso favor Então porque Deus Ele zela Por aqueles Que ele Que ele chama Então A minha gratidão É É por cada irmão Porque cada história De cada irmão Aqui Se a gente for pegar Na íntegra Como o irmão Jairo Falou ali rapidamente Da dele Alguma coisa Tem que te mover A tua fé Porque Ninguém vem Como a gente te fala Aqui no sul Na barbada Não irmão Pode ter certeza Cada um de nós E a minha família Está aí hoje Porque não foi fácil Irmão Porque além de tu Pedir a bênção Para Deus Depois tu tem que Segurar ela Entendeu? O maior privilégio Que eu tenho No meu entendimento É de saber Que Deus confiou Nisso para a gente Né Esse é o maior privilégio Que eu tenho E como O Adriano Falou aqui O Adriano Estou perdidão aqui Nossa Que o inimigo Vai vir justamente Para isso Porque ele vai Ter que provar A tua fé Esse é o trabalho dele De saber Onde realmente Está o teu tesouro Então eu quero Agradecer Em nome da igreja Os irmãos O pastor Adios Que sempre Prontamente Também Sem a disposição Da gente Sempre Ele tem os erros dele Ele tem as falhas dele Ele é o ser humano Que nem nós Como o pastor O Waldir Faz aquela homenagem Para o senhor ali Eu achei maravilhoso Que nem Tomado entre os homens Cheio de fraqueza E Deus Confirmou essa obra Justamente por isso Por causa da simplicidade Que o pastor Adios tem Da humildade Que ele tem No coração dele Porque ele também Foi gerado Num ministério forte Compreende Isso aí Que eu não esqueço Também Porque eu fiz parte De uma primeira etapa Eu estava pensando Em uma coisa em casa Pastor Adios Como a gente nasce Espiritualmente falando O meu sentimento Sempre foi Com aquele Nomezinho Que foi jogado No meio dos milhões Mas olha Agora te vira E estou aí Estou sendo sustentado A cada dia Recomendo o maná Que Deus Prove Tá bom Mãos É isso que eu queria Dizer para vocês E que Deus Abençoe o coração A alma E o entendimento De cada um de vocês Tá bom Amém O irmão Rodrigo É uma benção Testemunho de vida dele É muito bonito E através do irmão Rodrigo Vem a família dele O testemunho dele Trouxe a mãe dele Para mensagem Trouxe o irmão Ronaldo Eu nunca esqueci O dia que o irmão Ronaldo Tomou a audição dele Fiquei tão contente Aquele dia Irmão Ronaldo Chegaram os doidos Motinho lá Daqui um pouco O irmão Ronaldo Preparando para o batismo Eu fiquei muito emocionado Nunca esqueci desse dia É o testemunho Mãos A sua vida É um testemunho Nós teremos É Ao final Vamos ter um Eu vou deixar assim Em suspense Vamos ter um hino De uma irmã Muito querida Por todos aqui Eu vou deixar Para chamar ela no final Vamos cantar Mais um corinho agora Ou um testemunho Então Eu vou chamar aqui Mãos Sabino Tem alguma coisa Para compartilhar com nós Aqui Mãos Sabino Se tiver Venha Se não Fica à vontade Tem algo aqui Eu creio que Mãos Sabino Mãos Sabino E nós amamos Mãos Sabino Eu creio que Tem coisa boa aqui Para compartilhar com nós Deus abençoe a cada um Que se encontra aqui Eu quero dizer Que quem Ingressar Ingressar nessa caminhada É uma vitória Incomparável Não tem Não tem Coisas Que supera Aquilo que Deus tem feito Em nossos corações Amém Ter o Deus Ter o Deus Nós tirado Do mundo Amém As coisas do mundo Ficaram para trás E Deus nos colocou Eu morava no interior E a minha irmã Helena Que é afinada Ela morava na cidade E a irmã Elsa Trabalhava com ela De costureira E foi lá Que ela conheceu O princípio Da mensagem E um certo dia A irmã Helena Disse assim Para ela O que você acha Da mensagem Você está gostando O que você acha Do batismo Então ela disse Olha Eu acho que está certo Aí a irmã Helena Disse para ela Se você acha Que está certo E quer se batizar Terça-feira No dia seguinte Ele vai vir me batizar Se você quer se batizar Se quer aproveitar Vai ter o batismo E naquela noite Que no dia seguinte Vai ser o batismo Deus me mostrou algo Eu não sei O pastor Royal Ele me explicou Mais ou menos Mas eu não Não guardei Não guardo as coisas Eu tive que Nenhuma visão O lugar que ela se batizou Perfeitamente as curvas Do rio Era num potreiro Tinha bastante arbusto E caminhando E caminhando Descendo A parte daquele Riachuzinho Havia Havia um Cotovelo do rio Bem fechado E ali havia Uma árvore Caída E eu passei E eu passei na frente Dela Por aquela árvore A água Estava baixinha Eu cruzei Aquilo lá E em seguida Ela veio Atrás de mim E quando chegou No meio Daquele Pozinho Assim Veio uma Enchurada Grande Água Turva Que realmente Era turva Quando se batizaram E ela se afundou E quando ela veio para cima Ela pediu socorro Eu disse Espere que eu vou ver Se acho uma barba Que é cansada Porque era bastante água E quando que me virei para olhar Ela se afundou novamente E quando subiu para cima Ela subiu Sorrindo E a água Se abaixou novamente E aí ela saiu Para fora Eu creio Que Aquilo Deus tem mostrado Para a gente Que A primeira vez Que ela afundou Eu creio Que foi O batismo Na denominação E o segundo Batismo Verdadeiro Esse é um simples Testemunho Mas é muito Muito grande Também E é isso Que eu queria Testemunhar Obrigado Amém Vamos Glorificar o Senhor Jesus Que testemunho Mão Sabina Muito bonito E sabe Que a irmã A irmã A Elza não A irmã A irmã Helena A irmã Helena Foi uma coisa muito especial Quando eu conheci ela Já está do outro lado E eu conheci ela Na casa do pastor Adilson Uma janta Que teve lá Faz Faz muitos anos E eu cheguei lá E foi uma coisa Assim Sobrenatural Eu sentei De frente Para ela Nunca tinha Conversado com ela E a gente Começou a conversar Sobre a mensagem Ali E E a gente Ficou Acho que uns 20, 30 minutos Conversando E era bom demais De conversar Com aquela irmã E nós temos irmãos Do outro lado Já esperando Tem uma congregação aqui Irmãos que já partiram Estão do outro lado Irmãos que O pastor Teve a irmã 92 anos A irmã Eva O pastor Teve o privilégio De batizar a irmã Eva Ela já está do outro lado Então nós Aguardamos Para aquele grande dia Eu sempre costumo dizer O que eu acho Mais bonito Na mensagem Eu sempre achei Bonito demais É falar sobre A manhã da ressurreição E eu Eu aguardo Com tanta vontade E se Deus permitir Eu quero Eu quero ser participante E Receber os irmãos Em casa Naquela manhã Da ressurreição Mas se Deus Viu Partir antes Deus é que sabe Eu gostaria De ouvir também Aqui um irmão Que eu creio Que tem um testemunho Bonito de vida E tem algo Muito bom Para compartilhar Com nós Aquele irmão Que está de camisa amarela Lá no fundo Um irmão abençoado Que eu amo demais Despensa comentário Passa aqui Irmão Vicente Irmão Vicente Irmão Vicente Tem um coração Como diz o Gaúcho Do tamanho do Rio Grande Deus abençoe Irmão Vicente O que o senhor tem Para falar Para nós O que Deus põe No seu coração Um pouco tempo Vamos deixar uns minutinhos Para o pastor Também Primeiramente Uma boa tarde A todos E eu tenho a dizer Para os irmãos Que para mim É um grande privilégio É É muito prazeroso Quando a gente Tem as evidências Que Jesus Cristo Opera na nossa vida É E aí tem uma passagem Que eu gosto muito De lembrar Que se eu não me engano Se encontra ali Em Filipenses 1-6 Então ali diz Irmão E eu acho que esse É o descanso Daquele que Jesus chamou Porque ele diz ali Aquele que em vós Começou a boa obra Aperfeiçoará Até o dia do senhor Então por isso Seremos conhecidos Pelos frutos Que geramos E assim por diante Mas eu quero dizer Para vocês assim Eu Na presença de Deus Mesmo Eu Não tenho Maneiras De agradecer O que esse Deus Fez por mim Vivia no mundão Eu sempre digo Eu vejo muito A presença de Deus Na minha vida Porque Eu cheguei Ser o homem Mais triste do mundo Não querer mais viver Um dia sequer As minhas orações Eram todos os dias Para Deus me levar E com o passado Do tempo Deus foi transformando Foi transformando E eu sempre digo Já tem tempo Que eu gosto de dizer Hoje eu sou O mais feliz do mundo Pelo que esse Deus Faz Irmãos E é muito simples A gente atingir Esse objetivo É só deixar O nosso coração Para Deus trabalhar E amar Nossos irmãos Fazer o que nós Conseguirmos Por cada um É só isso Que Deus requer De nós O resto Ele vai cuidar De aperfeiçoar Cada dia Então irmãos Todo esse entendimento Essa Essa coisa maravilhosa Que tem acontecido Na minha vida Eu devo Ao ministério Do pastor Adilson Que eu cheguei ali Eu não conhecia Nada de Bíblia Então Em Em abril Vai fazer nove anos Também Que eu estou caminhando Junto E eu só tenho A agradecer E dizer Com toda certeza Para mim É o maior privilégio Olhar para cada um De vocês E ver Irmãos Que estão Desde antes De eu chegar Irmãos Que tem chegado Ali próximo Que eu cheguei Também E irmãos Que estão chegando Agora E a obra Que Deus vai fazendo Nas nossas vidas É muito gratificante Então Eu só tenho Eu poderia passar Uma tarde Aqui contando Os testemunhos Que Deus já fez Na minha vida Mas eu quero Deixar esse relato Que Deus Ele pega O mais triste E transforma No mais feliz Então Aquilo que tu pensa Que é problema Para ti Hoje Larga nas mãos De Jesus Para ver O que vai acontecer Com isso Esse Jesus Pode tudo Irmãos E isso que eu posso Dizer para vocês Ele pôde Ele me tirou Do mar de profundezas De tristezas E tudo mais E hoje Eu posso dizer Com certeza O privilégio Que eu tenho De ser o homem Mais feliz do mundo Um dos Porque deve ter Muitos outros Que Deus também Fez a mesma obra Na vida Muito obrigado Amém Obrigado Mão Vicente Quem já não Viveu essa experiência Mão Wauri Compartilha algo Com nós Aqui Meu irmão Eu agradeço a Deus Nós dar força Você está aqui Irmãos Porque Deus te chamou E te escolheu Na vida Faz isso Produz testemunhos E gostaria de ouvir Aqui o irmão Flávio Mão Flávio Passa aqui Mão Flávio Tem Creio que tem algo bom Para compartilhar Com nós Um testemunho Um agradecimento Alguma coisa Mão Flávio De todos esses anos Congregando Ao lado do Pastor Adilson E após Nós vamos ter Uma cantora Aí Mão Wauri Vamos ter uma cantora Aí no final Quem será E vamos Após o Irmão Flávio Falar aqui Pastor Adilson Vai trazer uma palavra E vamos fechar Com chave de ouro Com a irmã Cantando um hino especial Compartilha com nós Irmão Flávio Boa tarde Com o Senhor Jesus Cristo Irmãos Irmãos O que eu vou falar agora É uma revelação Das escrituras Durante muitos anos Vamos dizer Há 40 anos atrás Eu Volto e meio Li a Bíblia E vi em Mateus 20 e 16 Que diz assim Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Mas o que significava aquilo ali Eu não sabia Imaginava Muitas coisas E passou todo esse tempo Até Não sei se foi esse ano O ano passado Que o Senhor pregou sobre isso aí Daí revelou aquilo ali O que é Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Algumas coisas Bateu com o que eu pensava E outras não Que nem ele revelou Assim que Que nós Não trabalhamos Como aqueles Aqueles irmãos lá Do começo Que sofreram muito Foram perseguidos Foram mortos Olha Foi uma verdade Tortura para ser cristão No caso Se não fosse o Espírito Santo A maioria já tinha desistido E nós hoje Estamos recebendo aquele benefício Não passamos todo o trabalho E estamos recebendo esse benefício Olha só Que boa explicação E com sentido E fecha com as escrituras Sim Uma revelação Isso Os trabalhadores da hora undécima Isso é o nome da pregação E também Eu sempre imaginava Assim Digo Nós também somos os primeiros Nós somos os últimos Mas somos os primeiros Somos os primeiros A saber o que é As sete eras da igreja O que é o sete mensageiro O que é a palavra Quem é realmente Jesus Porque muitos se falavam de Jesus E muitos falam Ah, ele é a segunda Outros Ah, ele é isso Ele é aquilo Mas a mensagem Revela quem realmente é Jesus Mostra assim Qual é o caminho verdadeiro Ah, minha igreja é boa Eu tenho a minha religião É o que mais se ouve por aí Mas o problema Ter religião Não quer dizer Tem Jesus Tem Deus Tem a salvação E a vida eterna Então também Eu sempre pensei assim Nós somos os últimos Nós somos os primeiros Para saber Ter essas revelações E aqueles Lá de trás Que foram os primeiros Eles agora vão Quando ressuscitar Vão receber o corpo transformado Eles não chegaram A saber o que é As sete eras da igreja Não tiveram muita revelação Como Martinho Lutero Irineu Colômbia e outros Eles não tiveram Aquela revelação O que é isso ali Mas nós sim Nós temos o evangelho completo E ainda temos Aquilo que Jesus prometeu Em Mateus 17, 11 Elias virá e restaurará Todas as coisas E nós sabemos Quem ia ser Elias Nós recebemos a mensagem dele E o que ele pregou Bateu tudo com a escritura Então eu fico feliz Com esse ministério Porque Deus revela as coisas Que tu quer saber No tempo certo E na hora certa Se eu fosse contar Que mais revelações Ia ficar a noite inteira Aqui falando E mais amanhã Não ia chegar Nem na metade ainda Então eu quero lhe agradecer Pastor Adilson Por esses nove anos Muito obrigado Muita coisa aprendi E muita coisa Eu ainda vou aprender Enquanto o senhor Está nessa palavra Que até agora O senhor nunca Desviou para lado nenhum Nem pensou Ah vamos fazer isso Fazer aquilo Para facilitar Até muitos laços Eu recebi Mesmo o senhor Não sabendo Correção Que foi coisa boa Porque a gente é corrigido Que nem dizer Filho E todo bom pai Corrige os filhos Então Eu só tenho a agradecer Por isso que eu digo Muito obrigado E que Deus continue Abençoando o senhor E a todo o seu ministério Em nome do senhor Jesus Cristo Amém Pastor Adilson Vaz Dá-nos o privilégio Da sua palavra Nesta tarde Vamos dizer Graças a Deus Estamos muito felizes Por esse acontecimento Que está se dando Neste lugar Eu quero irmãos Em pouco tempo Já foi falado Muita coisa E uma das coisas Que eu observo Uma das coisas Que eu observei É que isso Cura Um pouco As feridas Esse companheirismo Temos que ter mais Irmão Adriano Mais esse tipo De companheirismo E eu vendo A gratidão O respeito Que vocês têm Para comigo Para com minha família Eu tenho certeza Que a irmã Nayir Ela ficou feliz De ouvir isso Em meio a tantas Acusações A tantas lutas Saber que tem um povo Que te ama Estamos vivendo A era da ingratidão A hora da ingratidão Pessoas que por qualquer coisa Te abandonam Vira as costas Para você Mas Jesus Não te abandona E o pastor Royal disse hoje Naquela Naquela saudação Ele disse Que a Bíblia Diz que há Amigos mais chegados Que irmãos E Jesus Disse que Aquele que Obedece A palavra Ele se torna Amigo de Deus Deus é nosso amigo E nós somos Amigos dele A irmã Nayir Disse que Ela olhou Irmão Jairo Disse para a Adriana É mais um dos nossos E eu disse Como ela soube Leite não tem estrela Na testa Mas é o sentimento Que a gente percebe Quando encontra alguém Que pega Que quer comer A palavra verdadeira Nós sempre conversando Com o Monsabino A gente fala A denominação Para a mensagem É como água e óleo Não misturo Mas quando encontra alguém Mas quando encontra alguém E a Bíblia O Monsabino Diz assim Cada qual Com seu igual É tão bom Você encontrar alguém Que você Parece que conhecia Há muitos anos Atrás Sabe o que é isso? É a teufania Sua E a dele Que estavam Rejubilando Como Jó Estava Cantando louvores Mesmo antes Do mundo existir Da terra existir Essa é linguagem Para filho de Deus A denominação Não sabe O que nós estamos falando Mas nós sabemos Então há uma identificação E a irmã Aí olhou para o Mons Jairo e disse Olha irmã Adriana Esse é mais um Dos nossos E está aí ele Graças a Deus Por isso Irmãos Eu quero agradecer Por tudo que vocês Expressaram aqui Eu sei que se nós Fôssemos conversar Dar espaço Nós teríamos que ter Como aquela mensagem Que o profeta prega Um testemunho no mar Os discípulos Alugaram um barco E saíram Remando E começaram a contar Ter um culto E testemunhos Dentro do barco Nós teríamos um culto E testemunhos Aqui a noite toda Contando o que Deus Fez por nós E não terminaria ainda Porque é muita coisa Muita coisa E ainda que nós Cremos na Bíblia Diz que a mulher Não deve pregar Mas testemunhar Se for chamar As testemunharia E olha que essas irmãs Têm muita coisa Para falar Não é, Mestre? Transformação, né? Transformação Uma patrícia Transformação Do baixinho, né? É, glória a Deus A Maria Adriana É pregar em pouco tempo Transformação Do monjairo E assim nós íamos Longe Na conversa Mas deixa eu falar Aqui dez minutinhos Sobre Algo que é O versículo Da minha vida Lembrando que Há nove anos Atrás Quando a igreja Tomou a decisão De me eleger Como pastor Nós não tínhamos Ainda um lugar Para congregar E nós decidimos Entre nós A começarmos E termos O primeiro culto Aqui Nesta garagem E eu não lembrava E eu não lembrava disso Nós marcamos A data Tal dia Vai começar Os cultos Nós estávamos Sei lá Uns vinte e tantos Irmãos E vamos começar E se empolgamos Ali Nós íamos Comprar Cadeiras E tal Mas Deus Gosta de surpreender Seu povo Diz o profeta E Deus moveu O coração Do pastor Colega E ele Abriu mão Do salão Para nós Ali Pontinho Que nós Mesmos Havia feito Nós mesmos Todos aqui Colocaram a mão Compraram a cadeira Pintamos Fizemos aquele prédio Ali Mas nós Por sermos Sementes de Abraão Nós íamos Deixar eles Tomar A parte melhor Nós íamos Você sabe Que a semente De Abraão Cede Então ali O pastor Partiu E quem fica Com o tabernáculo Eu disse Não Eles ficam aí Nós vamos tomar Nossa decisão Sem problema nenhum Mas Deus trabalhando Com o coração Do pastor Juliano E ele Nos cedeu Uma coisa que já era Nossa mesmo Mas mesmo assim Somos gratos Ficou tudo bem E nós não precisamos Fazer aqui Vamos começar O trabalho ali Ficamos ali Um bom tempo E nove meses Nove anos Fala de Gestação Fala de Nascimento De filho E por que Que nesta data Nesta hora Quando fecha Nove anos Nós temos Que estar aqui Fazendo o primeiro Culto Nesta garagem Entenda Como você quiser Entender Mas eu sou De um ministério Que é cheio De vindicação Irmão O meu ministério É simples Mas é vindicado Você pode agarrar Nisso Não é homem O homem não vale nada É vocês que são Importante É por vocês Que eu estou Aqui O profeta Diz Que Deus Não levanta Um povo Por causa Do homem Mas é um homem Por causa Do povo Então você Que é importante Você que Deus Cuida Você que Deus Tem compromisso Isso Isso é a natureza Cantando aí Louvando a Deus Mostrando que nós Somos livres Nós não temos Denominação Sobre nós Não temos Homens Sobre nós Nós temos Uma mensagem E o Espírito Santo Que nos guia Agora Nove anos Chegou Tinha que ser Agora A data Meu Flávio Você que gosta De guardar a data E agora Daqui pra frente Nascimento E você sabe Que uma criança Quando nasce Ela cresce muito rápido Ainda mais Quando é bem alimentada Quando é bem cuidada Quando vem com saúde E você tem saúde espiritual E você é bem alimentada E bem cuidado Por Deus As coisas Que tiver que acontecer Vai acontecer rápido Na sua vida Creia nisso Agarre nisso Porque o rápido Está perto Agora nós estamos Falando aqui De gratidão E eu sou grato Por cada um De vocês Cada um Que está aqui Lembre-se Essa situação Do nove anos Compara isso Com a gravidez Se houve algum aborto Não é problema nosso Quem ficou Que vai ser abençoado Guarde isso No seu coração É assim Diz o Senhor É assim Diz o Senhor Salmo 113 Aí eu estava Lembrando Irmão José Que algum tempo Atrás Eu vim aqui Inaugurar O seu comércio E agora ali Está um salãozinho Que nós vamos Começar a fazer culto Aos domingos Ali Dentro do salão Mas eu vim aqui Orar Para inaugurar A padaria Do irmão José Inaugurar A padaria Vocês sabem Que a palavra É pão A palavra É o pão E nós inauguramos Ali para ser Uma padaria E hoje Ele está muito melhor Que ele estava Ali na padaria Deus tem abençoado Ele de uma maneira Tremenda Ele e a família Mas nós vamos ali Fazer um pão Ali Para dar Para quem está Faminto Esse pão É a palavra Que nós vamos Alimentar o povo E eu li Esse parágrafo Aqui Esse versículo Melhor dizendo Salmo 103 É o salmo Da minha vida Bendize Ó minha alma Ao Senhor E tudo Que há em mim Bendiga O seu santo nome Bendize Ó minha alma Ao Senhor E não te esqueças De nenhum De seus benefícios É ele Que perdoa Todas as tuas Iniquidades E sara Todas as tuas Enfermidades Quem redime A tua vida Da perdição E te coroa De benignidade E de misericórdia Que enche A tua boca De bens De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a raica Veja Aqui É a alma De alguém Agradecido A Deus Você está Incluído Nisso aqui São nove anos De agradecimento Que se nós Fossemos conversar Faltaria tempo Muito tempo Agora aqui No livro De Lucas capítulo Dezesse Sete Do versículo Onze A seguir Há também Pessoas Que foram Beneficiadas Mas não Agradeceram A Deus Aqui fala Da cura De dez Leprosos E aconteceu Que indo Ele A Jerusalém Passou Pelo Meio De Samaria Da Galiléia E entrando Numa certa Aldeia Saíram Lhe ao Encontro Dez Homens Leprosos Os quais Pararam De longe E levantaram A voz Dizendo Jesus Mestre Tem misericórdia De nós E ele Vendo Os Disse Id E Mostrai-vos Aos Sacerdotes E aconteceu Que indo Eles Ficaram Limpos E um Deles Um Deles Vendo Que estava São Voltou Glorificando A Deus Em alta Voz Quem era Esse um Aqui Quem está Representado Neste um Você Eu Representado Nesse um E caiu A seus pés Com o rosto Em terra Dando-lhes Graça E este Era Samaritano E respondendo Jesus Disse Não foram Dez Os limpos Onde Estão Os nove Aí você Olha para o lado Agora Onde estão Aqueles que Começaram Pastor Mas eu Não tinha Lepa Mas eu Não tinha Doença Não tinha Isso Não tinha Coisas Graves Mas Por que Lepa Mais Terrível Que a Lepa Do Pecado Por que Doença Mais Terrível Que a Doença Da tristeza Na alma Da angústia E Deus Te curou E me curou De tudo Isso Para que Lepa Mais Terrível Que a Tal De Depressão E Deus Tem curado Pessoas Da depressão Aqui E eu Digo Não aceite Esse nome Em sua Vida Todos Todos Nós Temos Motivos Para Agradecer Irmão Veja E não Foram Dez Que foram Limpos E onde Estavam Os nove Onde Estão Os nove Não houve Quem Voltasse Para dar Glória A Deus Se não Esse Estrangeiro E disse Levanta Te Vai A tua Fé Te salvou Você Está Aqui Desde Que a Gente Começou Falando Do meu Ministério Alguns Até mais Tempo Mas falando Do meu Ministério Quando você Começou Comigo Quanto Tempo Deus Tem te Curado Deus Tem Transformado Deus Tem te Abençoado Irmã Maristela Está aqui Representado Nesse Aqui Cada Um Que está Aqui Está Representado Neste Um Que voltou Para agradecer Nós podemos Dizer Graças A Deus Porque Deus Nos curou Transformou Nossa Vida E nós Estamos Aqui Para dar Glória A Deus Para agradecer Por tudo Que Ele Tem Feito Por Nós E eu Digo Para vocês Tudo Que há Em mim Bendiz O seu Santo Nobre Eu Bendigo A Deus Pela sua Pessoa Pelo Seu Companheirismo Seu Amor Seu Respeito Para Com Ministério E eu Digo Para você Seja Agradecido A Deus Nunca Pense Que Por mais Pequeno Que seja Mais Difícil Que seja O seu Dia Agradeça A Deus Porque Ele Está Cuidando De você Ele Está Com você Na palma De suas Mãos E não Tenha Medo De pedir Não Tenha Medo Quando Você Cumpre Os requisitos De Deus E é Um Homem Agradecido Uma Mulher Agradecida Não Tenha Medo De pedir Porque Jesus Diz Tudo Se minhas Palavras Estiverem Em vós E vós Estiverem Em mim Pedirei Tudo Que quiser E vos Será Feito Isso Não é Uma Promessa Minha É Uma Promessa Da Bíblia Do Senhor Jesus Cristo Seja Agradecido Tenha Seus Projetos Sirva A Deus Com Alegria No Seu Coração Ame Esta Mensagem Isso Aqui É O Diferencial Isso Aqui É O Diferencial Nosso Como Mauri Disse Conhecia Tanta Coisa Falava Tanta Coisa Mas Agora Começou A ver Diferente Porque Isso Aqui É A Revelação Da Bíblia Não Se Afaste Dessa Palavra Ame Essa Mensagem Leia Come Essa Palavra Porque Isso É O Nosso Diferencial Deus 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 Abençoe Te Dê Uma Semana Abençoada Uma Semana Guardada Por Ele E Se Houver Um Amanhã Nós Estaremos Aqui Talvez Com Nossos Netos Bisnetos Se Houver Um Amanhã Agradecendo A Deus Por Tudo Que Ele Tem Feito Deus Te Abençoe Eu Sou Grato A Deus Por Sua Vida Você Está Tem Alguém Que Está Enfermo Aqui Está Com A Dor Está Com Algum Coloque A Mão Onde Está A Dor Aí Nós Vamos Orar Por Você Nesta Hora Mã Maria Fique De Pé Mã Maria Mão Adriano Desça Ali Coloque As Mãos Na Mã Maria Mão Auri Coloque As Mãos Na Mã Maristela Aqui E Você Comigo Ore Senhor Nosso Deus Nós Estamos Aqui Pai Agradecendo Ao Senhor Por Tudo Que O Senhor Tem Feito No Decorrer Desses 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 Anos Para Conosco E Aqui Está Para Estas Preciosas Irmãs Que Estavam Chegaram Aqui Com Esta Enfermidade E Eu Nesta Hora Em O Nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Repreendo Esta Enfermidade É No Nome Do Senhor E A Enfermidade Tem Que Sair Em Nome De Jesus Cristo Nós Repreendemos E Pedimos A Cura Completa Das Minhas Preciosas Irmãs Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Amém